Um a vinte e quatro imagens por segundo Meu promovido coração aprendeu a voar Neste cinema o paraíso e o drago o mirar E também um sorriso Um a vinte e quatro imagens por segundo Meu promovido coração aprendeu a voar Neste cinema o paraíso e o drago o mirar E também um sorriso Um a vinte e quatro imagens por segundo Meu promovido coração aprendeu a voar Um a vinte e quatro imagens por segundo Meu promovido coração aprendeu a voar Neste cinema o paraíso e o drago o mirar E também um sorriso Um a vinte e quatro imagens por segundo Um a vinte e quatro imagens por segundo Um a vinte e quatro imagens por segundo E aí A CIDADE NO BRASIL